Música Olá malta, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo desta Semana Louca do Natal Hashtag Semana Louca do Natal Não se esqueçam de comentar aí em baixo Para eu saber que vocês estão atentas, hein? Bem meninas, hoje trago-vos mais um vídeo E é das últimas compras recebidas E um haul da Mango Outlet para vocês E se querem saber o que é que se passa aqui O que é que eu recebi, o que é que eu comprei E este haul da Mango anda daí Malticha, antes de começares o vídeo Não se esqueças de subscrever o canal Ativares as notificações no sininho Não se esqueças de deixar aí um gosto Se és daquelas que deixas gosto assim logo no início do vídeo Não se esqueças de comentar aqui em baixo Hashtag Semana Louca do Natal E o que é que tu achas sobre este vídeo E é isso, não se esqueças também de partilhar De partilhar nas tuas redes sociais Que também é importante E bora lá então para o vídeo de hoje Vamos então começar pelos recebidos E os recebidos são da nossa parceira aqui do canal Que é a Embleze Que nos mima sempre com muitas coisinhas durante o ano E quando chega esta altura do Natal Volta a fazê-lo A dar-nos os miminhos para nós Um presente para nós Embaixadoras da marca E eles este ano enviaram esta agenda de 2018 Ela é linda Tem uma textura e é douradinha É uma agenda em que os dias são completos E eu gostei bastante, não é? Claro Eles presenteiam-nos sempre com uma agenda Para o ano seguinte Mandaram também um cartãozinho de boas festas Muito bonito Assim como um Pai Natal com, não sei o Ternói As renas, umas luas Está muito bonito E mandaram também um produtozinho Que se chama Tudo de Bom E eu já estive aqui a ler E ele é assim um produto que faz imensas coisas Ele pode ser utilizado como pré-shampoo Como tratamento condicionante Creme de tratamento ultra profundo Creme de pentear Ou divino, como queiram chamar E é o Tudo de Bom E eu acho que vai ser mesmo Tudo de Bom Por isso hashtag Tudo de Bom aqui em baixo E ele traz É uma embalagem de 400 gramas E estes então foram os miminhos Que eu recebi da Embleze Relativamente às compras Estas últimas compras deste ano Porque eu penso que já não vou fazer mais compras nenhumas Agora só para o ano Para o próximo ano Eu comprei estes maquilhantes da Cien E estes maquilhantes da Nivea Ops Comprei estes dois maquilhantes E eu tenho um review que eu fiz ontem Sobre estes dois produtos Que vou deixar aqui linkado nos cards Para vocês poderem assistir E eu acho que vocês vão gostar Este custou 4,99€ E este custou 1,89€ E vocês podem ver a minha opinião Aqui neste vídeo Depois comprei esta água Bruma De perfume Esta não sei Um body perfume Não sei Aqui diz brume parfum Uma bruma de perfume Talvez E ele é da Victoria's Secret Eu comprei no continente Esta foi uma das sugestões de prendas para Natal Que eu vou deixar aqui também linkado nos cards Se vocês quiserem ver E ele custou 2,99€ Mas eu hoje de manhã Já passei no continente E vi que ele já está a 19,99€ Mas vale muito a pena Porque eles têm cheirinhos Super ótimos E este é o meu preferido Que é o de Fashion Strut O meu preferido de todos os que eles lá tinham no continente E ele traz assim esta embalagem brutal Mesmo bonita Eu gostei muito E o cheirinho é ótimo Depois entretanto Também foi uma sugestão de Natal Eu comprei um batom da MAC E ele é o Ruby U E é na versão Retro Matte E ele custou-me 16€ Porque eu o comprei em promoção E ele é assim este vermelhão Que vocês todas já conhecem E estão partas de conhecer Eu acho que este batom nesta cor É um dos marcos da marca MAC Pelo menos é o que mais se ouviu falar Pelo menos o que eu mais ouvi falar Por fim das compras assim da área de beleza Eu comprei Não poderia passar Natal sem ele O meu live-in protetor de calor Da embeleze Que é este aqui O Brazilian Keratina Eu comprei Eu acho que ele rogou uns 8€ Mas eu vou deixar aqui linkado O link para onde vocês podem comprar estes produtos Eu comprei numa perfumaria Uma perfumaria não Uma cosmética aqui perto E eu não podia viver sem ele Porque ele De todos os produtos que eu tenho Este da embeleze Este foi o que mais me marcou Eu gosto de muitos Mas este realmente Fez totalmente a diferença E eu já é pai a 4ª, 5ª, sei lá Nem sei qual é a embalagem Que eu já comprei Porque eu gosto mesmo muito dele E agora vamos passar ao All the Mango Outlet Eu vou deixar aqui o link Se vocês quiserem Ir dar uma espreitadela E eu andava por lá para sarinhar Eu recebo a newsletter Normalmente no meu e-mail E eles estavam com uma promoção qualquer Nas camisolas E em quase todo o site Então eu resolvi aproveitar E fiz estas comprinhas Eu disse que não ia fazer compras de roupa Mas realmente eu tive mesmo que aproveitar E vamos lá ver se vem tudo direitinho Ele vem As coisinhas vêm nesta caixinha É assim uma caixinha sem grande significado Não traz assim a dizer que é da Mango Nem nada Tipo Vamos ver Se vem tudo direitinho Ok Ah Sinal diz Mango Diz aqui Mango Outlet Dás a minha fatura Ok Assim também fico aqui com os preços Para mostrar para vocês E então Eu mandei vir Uma camisa branca Esta camisa branca Vamos lá aqui tirar Gosto Acho que é grande Eu mandei vir no tamanho L Mas eu acho que ela vai ser grande E ela é assim Com estes promenosa preto aqui nos bolsos Ela é assim um branco sujo E eu gostei bastante E ela custou-me 7,99€ Custou-me 8€ E eu acho que ela valeu bem a pena Apesar de eu achar que ela vai ser grandalhona Tipo Eu antes estava habituada a comprar tudo XL Mas como tive uma perda bem considerável de peso Já perdi mais de 10kg Agora não sei se ela andou a comprar Não sei qual é o tamanho da roupa aqui de comprar Se é o L, se é o M Então comprei o L Mas eu acho que ela vai ficar muito grande Mas eu também vou experimentar Pode ser que ela também fique bem Depois comprei esta Ai eu acho que vai ser grande Comprei esta camisolinha assim aqui de malhinha Ela tem este promenor aqui de golinha Um bocadinho de golinha E ela nas mangas é assim à boca de sino E ela é bem fofinha Não sei como é que ela vai ficar Mas eu até vou experimentar E depois mostro aqui a passar Se calhar é melhor E ela custou-me 11,99€ Acho que está um bom preço Sinceramente gostei E depois por fim Pelo preço de 10€ Ai que gira Se calhar vou ter que as trocar Comprei esta assim Ela se calhar é de ser assim Meia oversized Não sei Com esta gola E também gosto muito Gostei muito da cor dela Mas isto é gigante Parece-me Vou experimentar E vou ver se gosto de me ver com elas Esta golinha é assim Mais curta E depois tem aqui aberto Do lado Fica muito giro Eu vou deixar uma imagem Daqui dela Para vocês poderem ver E ela custou-me apenas 10€ Por isso achei que valia a pena Bem meninas Este foi o meu mini Olda Mangotlete Foram os meus recebidos Foram as minhas compras E é isso E pronto Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aí O vosso like Subscrever o canal Ativar as notificações Sigam-me nas minhas redes sociais Porque principalmente no Instagram Que eu estou sempre por lá Se eu às vezes falhar um bocadito É porque eu ando mesmo muito atarefada Mas normalmente É lá onde eu ando mais diariamente E é isso Um beijinho muito grande E até amanhã Tchau Tchau